Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Project Zumboid agora com o áudio decente né que é o áudio do episódio passado vou te falar viu vou te falar é que aconteceu foi o seguinte eu copiei as configurações anteriores do meu PC a gente consegue copiar totalmente todas as cenas tudo né e colei depois de reinstalar o PC e aí eu não prestei atenção que tava no microfone da câmera sendo gravado e aí deu no que deu mas tudo bem já tá tudo certo agora já dá conferir já já tá tudo ok negócio agora é pegar o Franklin e vazar meus amigos voltar de volta para minha casa deixa eu só abrir o mapa aqui rapidinho que eu preciso ver para onde eu tô indo pausar aqui deixa eu só marcar um negócio aqui é aonde é aqui né é aqui eu preciso marcar aqui que aqui tem uma marreta marcar duas exclama três exclamações aqui ó que aqui tem uma marreta só para não esquecer e eu tô voltando por aqui deixa eu ver voltar por aqui pegar essa rua subir e eu acho que o melhor caminho é a rua principal sempre é o caminho mais rápido né que é uma linha reta e eu vou voltar aqui é que se eu descer por aqui vou ter que voltar muito acho que eu indo reto aqui pegando essa ruim aqui em linha reta direita esquerda direita esquerda eu saio lá na principal vambora é isso aí solta a pausa acelera e vamos que vamos sai fora sai fora sai fora e caramba já saí num lugar ruim aqui aí boa linha reta aqui ó ó a katana a katana ali ó a katana aqui ó do zoião sai fora marcelo sai fora sai fora não brinca com isso não ó eu quero ir por esse caminhozinho aqui eu vi no mapa lá tem um caminho linha reta aqui né aí foi uma decisão muito boa não sai 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 primeira coitado do meu carro ó outro ali ó furgãozinho aí boa show de bola ó devia ter também a skill de 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 volante né de direção sei melhorando a direção conforme dirigisse né porque se você tem o traço opa e agora como é que eu passo aqui por aqui ó nossa escolhi um caminho horrível ah não não trava aqui não sai 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 primeira primeira tô de primeira tô de primeira sai fora malucos nossa mas eles arregaçaram o carro hein tá bom tá bom tá bom ok ó mas eu escolhi um lugarzinho eiii aqui deu um isaço desliga o carro e desce e corre opa não vai me morder não vai morder não sai fora foi pro caminho errado nossa senhora pula peraí que eu vou ter que contornar isso aqui agora vou gritar aqui ó ficar em pé e gritar chamar essa galera toda pra cá ó que eles tão foram pra lá eu desliguei o carro tenho quase certeza nossa nossa mas que lugarzinho que eu me enfiei hein corre não tropeça não meu filho vem aqui gente tô aqui tô aqui eita a música tá até travando descer aqui ó boa vão quebrar a grade ali ó tanto zumbi que vai pular ó lá quebraram acho que dá pra voltar pro carro agora pulou correu rapaz tomei um trupico ali que podia ter dado ruim entrei ligou liga sai da frente bora ó tem uns pneus ali no chão uma ferramenta mas não vai ser hoje não dá pra passar por aqui? dá tem muito zumbi aqui mano eu vou ter que ir pelo outro lado aqui é o estacionamento dá pra atravessar né acelera segunda pronto ufa deixa eu voltar pra principal ó o fogo aí ó tá pegando fogo beleza ótimo tá bom tamo na principal de volta várias técnicas né mano tem hora que não dá pra passar com o carro tá tem hora que não tem o que fazer mas essa rua principal aqui não tá muito agradável de passar não viu deixa eu ir fazendo uns ziguezagues aqui no meio aqui que não tá legal não acho que eu vou tentar ir pela rua lateral que tem aquela que vai pra madeireira que ela é uma rua eles tão vindo pra cá tudo não sei porquê o que que tá trazendo eles pra cá vai pelo cantinho vai pelo cantinho eles tão deixando passar vai pelo cantinho acelera aquecedor desligado tudo certo o posto de combustível aqui porquê que eles tão se movimentando pra lá não tô entendendo tá tô na metade do caminho o posto de combustível aqui é a metade do caminho eu vou voltar tem muito zumbi aqui mano voltar e vou ir pela essa rua lateral que tem aqui deixa eu abrir o mapa pra ver pausa cadê aqui ó essa daqui ó eu vou usar ela é até uma ótima ideia porque aí eu deixo o Franklin estacionado aqui e vou andando até a minha base porque eu chegar lá com o Franklin eu não sei se vai ser uma boa ideia não vou pegar essa rua aqui em linha reta vamos lá ih já tem um bloqueio aqui tá bom vambora tinha muito zumbi na rua principal o que é normal né pra aquela rua principal é normal ter muito zumbi densidade populacional é bem alta aí ó a tranquilidade aqui ó tranquilidade só vai Franklin aí pô tamo em casa olha tem mais ferramenta aqui tá depois eu volto não tem problema não eu tenho chave de roda mas o que é aquela outra ali não lembro o que é aquilo ah zumbi maldito vambora não lembro o que é aquilo eu fiquei com medo de olhar e dar ruim tá ligado não quero arriscar não tá indo tão bem pô começou a aparecer zumbi demais aqui é perto da madeireira né a madeireira geralmente ela é utilizada nesse modo aqui né pra fazer base né a galera gosta de ir pra madeireira pra ir pra fazenda né logo no início eu digo né depois que estabiliza tanto faz mas digo no início desse CDDA né a galera vai normalmente pra aqui ó ali é a entrada da madeireira é aquele caminho ali deixa eu abrir aqui o mapa pra me localizar pausa ah tá é aqui ufa já cheguei rapaz ok boa na manhã aqui tá bom desliga o carro desligou? desligou então é só atravessar essa floresta aqui agora vambora ainda tem o galpão de ferramentas né tem um monte de ferramenta lá que eu não não procurei eu preciso ir lá desmontar aqueles tinha alguma coisa importante pra pegar no carro? acho que não aqui já posso agachar já sai pra lá ah tia deixa eu equipar aqui na mão aqui o machete que eu tava pesado como é que tá aqui? vamos ver vou ter que controlar alguma turba aqui ah tô em casa pô olha aí ó hum eu devia ter pego sim não mas tudo bem não tem problema eu só quero primeiro ver se tá tudo certo aqui estabilizar tem um monte de zumbi ali no matinho me esperando será que ainda tem minhas cordas pra subir? tá vamos começar a limpeza vem pro pai toma 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 morreu eu não vou ficar gastando o machete não eu tenho mais um reparo dele ainda que vai reparar 25% mas sei lá mano acho que pegar o pé de cabra agora acho que tanto faz tem muito zumbi ali aqui é minha casa respeita minha casa pô mas eu acho que não tem mais o pano pra subir né vem comigo nossa tomou um crítico deixa eu abrir de volta aqui hipnar se tiver uma vitamina algum remédio no zumbi é é bom né toma toma beleza ah tá ali ainda beleza ainda tem a subidinha ali garantida toma cai maldito parece que nem um zumbi me ouviu tranquilo tranquilo pô oxe só subir coisa linda de papai me respeita pô eita a zona que é minha casa só tem de tudo aqui olha minhas ferramentas aqui olha aí pô tá tudo aqui olha aí martelo serra e agora eu tenho mais força pra carregar mais material infelizmente o garfo de jardinagem eu quebrei olha aí fita adesiva só precisa de três né pra fazer o reparo mas eu tenho mais eu acho em algum lugar aqui tá em algum lugar aqui dentro aqui mas tá ótimo só de ter voltado pra cá já vai fazer uma baita diferente deixa eu guardar as comidas vamos começar a me organizar aqui que tá uma bagunça da bexiga aqui a maioria das coisas eu quebrei né a maioria não quebrei praticamente a casa inteira aqui eu posso pôr aqui as comidas deixa eu categorizar aqui por comida aqui ó pega todas essas comidas aqui não, não é pra retirar não cabeção é pra clicar até aqui certo vou livrar um espacinho na mochila café também a lata de batata eu já posso até comer posso até comer já perfeito, ótimo o que mais que eu posso largar por aqui vitamina fica comigo pílula sonífera sai pinça também os molotov não vou queimar nada aqui por enquanto os molotov pesa muito a mochila escolar saco, tá vendo? agora é hora de livrar espaço também de qualquer maneira eu preciso voltar lá no Franklin pra pra pegar algumas coisas que eu deixei lá e não era pra ter deixado beleza rede de pesca pronto basicamente é isso mochila agora ficou com 4 de 18 e eu tô com 7.8 de 1 eu não tenho mais o que beber aqui né que eu já tomei toda a água não tem mais água aqui ok mas já vai começar a época de chuva já um relógio no chão pode desmontar beleza agora deixa eu pensar o que eu vou fazer aqui calma aí bom, vamos lá já dormi aqui né esperei passar o próximo dia porque ele já ia começar a ficar cansado deixa eu passar algumas coisas aqui pra mochila eu já tinha algumas coisas aqui que eu tinha até esquecido que tava aqui por exemplo eu tenho duas latas de cerveja eu tenho aqui tem uma garrafa inteira de whisky ainda cheinha um pé de cabra novinho pé de cabra eu lembrava ó, tem uma luva de couro ensanguentada aqui que eu já deveria até vestir ela pronto essa luva pode vir pra cá deixa eu pegar um pouco de comida água eu não tenho aqui tá a água realmente foi pro saco deixa eu comer aqui essa massa de tomate quanto ela enche? e me dá mais tristeza tudo bem a tristeza já tá no máximo e levar essa aqui comigo eu vou lá no galpão acho que é uma boa ideia levar pelo menos um molotov se caso as coisas saírem fora do controle certo? o resto eu deixo guardadinho aí que é a minha comida de emergência e o café é pra ultra emergência olha, eu acho que dá pra descer aqui falei? machete tá no ossinho, né mano? esse que é o problema já já vou ter que voltar pro pé de cabra mas tá bom deu pra ganhar bastante experiência aí com a arma quanto que eu ganhei no total? ó, eu ganhei um nível e meio quase com lâminas longas passei do machado inclusive vambora deixa eu ir lá no meu galpão tá? no meu galpão eu nem vou lá porque eu acho que eu nem tenho água mais lá embaixo acho que eu zerei toda a água lá eu preciso hum, faltou uma coisa importante disfarça, disfarça ninguém viu peraí que eu já volto pronto, já tô voltando esqueci de pegar o martelo e a serra mas tá tranquilo tá tudo certo molotov na mochila tudo ok tenho bastante espaço pra carregar a tranqueira tá tudo em casa tudo vai dar certo não se preocupem eu tenho um plano ele é um plano ambicioso cheio de zumbi ali em cima droga deixa eu ir mais pelo meinho aqui eu quero chegar no meu galpão e tá cheio de zumbi ali na frente também acho que deu ruim será que é melhor botar fogo já logo nessa galera aqui em volta toda e já deixar o galpão tranquilo não sei talvez eu tenha que descer naquelas casas ali embaixo também ainda, né provavelmente que eu preciso upar a carpintaria e desmontar umas camas e tal é sempre muito bom dá bastante XP vem cá tia vem cá toma 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 morreu próxima toma sai de perto morreu mais alguém? não precisa beber água com sede muita sede tem zumbi aqui tem um vacilando aqui de costas e só, né e os outros ali embaixo ali, mas eles não me viram galera, eu podia até fabricar umas lanças, mano eu podia fabricar muitas lanças pra falar a verdade ó, o colete vestiu o coletão, né de policial demora venha toma 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 peguei ele não peguei? tá comigo já sanguentado e com dois furos mas ele dá bastante proteção aí tira o colete de alta visibilidade que já tá muito lascado pronto também não me dá isolamento nenhum deixa eu desfavoritar ele nossa, eu fiquei um tempão com esse colete, hein ninguém aqui precisa beber água em cima desse galpão aqui vai ser onde vai ficar ah, droga me viro tem muito zumbi ali, mano aqui tá tranquilo vai quebrar a arma, hein vai quebrar vai quebrar não sei como não quebrou ainda vai, vai quebrar toma quebrou? quebrou acabou de quebrar deixa eu já até equipar aqui o pé de cabra nossa eu com a tristeza lá no talo três anos pra trocar de aí, boa só que eu não equipei ele nas costas, né eu não consigo tirar ele rápido da mão equipar nas costas aí pronto agora eu consigo facilmente pegar ele de volta será que por aqui tá mais fácil de entrar? porque ali por cima tem muito não, tem bastante também eu vou ter que queimar essa galera, hein deixa eu ver se eles vão me ver ali aqui, ó estão aqui, ó estão se deslocando pra lá eu acho que não viram é que eu tô muito desesperado pra chegar na água que é aqui, ó beleza enche a garrafa pode ter um zumbi vindo atrás de mim se ninguém me viu eu devia ter trazido a marreta pra quebrar a escada e já fazer minhas minhas descidas já com as cordas lá de cima esse galpão aqui ainda tem bastante coisa pra procurar nele chave inglesa martelo beleza começar a desmontar não dá pra pegar não filho é pra largar no chão aí larga no chão o cara pegou duas placas de metal levinha, né o zumbi lá fora vamos ver se eu vou chamar a atenção de alguém desmontando essa caixa ó, os zumbis me viram deu nem tempo de trocar arma ele equipou ali nas duas mãos ali a serra mas veio todo mundo me ouviram pior que se eu levar eles lá pra cima não é uma boa ideia não tentar puxar eles aqui pra baixo cadê eles? tinha mais? tentar chamar essa galera toda pra um lugar só vamos começar a upar carpintaria vai ser meio chato vem comigo vem comigo tem mais? sempre tem mais boa bom, como aqui tá limpo o que eu tenho que fazer? eu tenho que trazer eles pra cá pro lado de cá leva eles pro lado onde tá toda a galera todos os zumbis deixa eu ficar em pé aqui pra eu ir um pouco mais rápido já e aí aqui eu começo a correr certo? dou a volta por aqui dessa forma certo? e aqui eu entro no mato e eles me perdem de visão certo? e aí eu corro de novo mas agora o local certo aqui eles já não tão mais me ouvindo nem me vendo indo nessa reta aqui e aí eu volto pra lá pro galpão mechanics sobrou alguns ali mas é dá até pra matar eles tão ali em cima ali eu tô meio que cercado mas eu acho que esses aqui dá pra lidar que horas são? meio dia e dez já já eu começo a ficar com sono cansado na verdade né? sono é isso vamos matar vai é isso agacha agacha nem agachou consegui upar né? elétrica eletrônica na verdade deixa eu desmontar já esse relógio botou um ninja desmontando o relógio rapaz não dá nem tempo de ver calor né? acabou o inverno praticamente agora essas lutas corpo a corpo aqui temperatura do corpo vai lá pras alturas beleza menos um eu preciso limpar aqui porque de qualquer tá vendo eles ficaram ali embaixo um ficou aqui dentro o outro ficou aqui dentro também eu tô vendo o outro lá toma trouxa toma fica aí vacilando de costas pra mim veio alguém aqui? não acho que vai dar ruim aqui acho que vai dar ruim ninguém ouviu aqui? não é possível tá bom eu vou ir pro lado ao contrário assim é mais inteligente acho que deu bom né? o que que é que tá fazendo eles virem pra cá essas armas no chão já já vou começar a desmontar isso aqui ele não me ouviu não né? não vamos ver se eu consigo começar a desmontar essas caixas ó ouviu sim ó como né? parece que não tem só eu de ninja não eu tô optando por brigar aqui dentro porque aí eu não tomo o pânico extremo o tempo inteiro tá certo vamos lá eu quero fazer algumas observações aqui é meio arriscado mas eu quero só ver quanto é que cada caixa vai me dar de de carpintaria 24.26 desmonta faz nem barulho não viu? ok desmontou equipa de volta carpintaria opa opa deu uns pontos razoáveis aí vale a pena vale a pena desmontar essas caixas tudo sim vem aqui tio toma toma tudo certo né? até mesmo porque tem caixas que estão atrás que eu não não conseguia alcançar precisa da maçarico né? pra desmontar isso aqui tem caixas que estão atrás que eu não conseguia alcançar porque elas estão no cantinho e aí pode ter coisa muito boa atrás olha o silver tape aqui ó agora mano beleza barra de solda tá tudo aí mas desmontar essas caixas aqui vai me dar bastante experiência essa aqui eu vou deixar aqui porque eles não passam e vou ficar virado pra cá só que pra cada caixa dessa aqui que eu desmontar vai fazer uma barulheira lascada ok né? e as caixas vazias eu consigo desmontar de uma vez essa aqui não dá porque tem o que? item dentro? eu acho que dá pô aí nenhum material utilizável e já vai ficando no chão já ó tá vendo? aquelas caixas ali do canto eu não alcançava agora vamos ver o que tem dentro delas não não essas últimas três aqui não tinha nada um capacete de proteção que eu acho que é a mesma coisa do que eu tô agora né? é a mesma coisa mas não tá ensanguentado tem menos isolamento porra o capacete de bombeira é bem melhor não tem nem comparação e nada na última caixa essa aqui eu consigo desmontar ok alguém me viu? tem itens no recipiente tem itens na superfície tá bom vamos jogar pro chão até que não tá fazendo tanto barulho né? porque já era pra ter vindo um zumbi aqui e encher o saco se tivesse feito tanto barulho assim ok esse aqui tem saco de cascalho vai jogando tudo pro chão ó os zumbis é vocês são malandrão então né? vou equipar meu negócio aqui então vocês acham que vocês são ligeirão ih veio mais um ali corre corre que eu não sei como é que tá do lado de fora é correr correr porque é 3h20 eu já tô começando a ficar cansado putz os zumbis pararam ali no meio do caminho droga vou ter que despistar eles de novo pra poder entrar em casa e tentar tirar eles eu vou ter que é não tem jeito no próximo episódio eu vou ter que queimar zumbi aqui gente vocês não tão me vendo não pô? próximo episódio não vai ter jeito não vou ter que queimar eles começou a acumular demais aqui pode vir gente pode vir pode vir né? não esqueçam que eu trouxe eles pra cá pra essa parte de baixo né? vai ter bastante zumbi mesmo só despistar de novo ó lá eles lá esperando o papai certo? ó eles tudo aqui coisa linda hein? posso aplicar a mesma técnica de novo mas eu acho que é acho que eu vou aplicar sim não vou não vou fazer diferente dessa vez vou levantar e vou usar o andar até que aí ele vai pelo melhor caminho por aqui né? a não ser que ele pegue de frente com um zumbi igual ele ia fazer agora certo? tem o fôlego agora é só correr prontinho despistamos aqueles ali não vão me ouvir eu agacho e vou pra casa não e salvo bom beleza começamos a treinar caipintaria de volta tá ok martelo serra como é que ficou de XP? de XP? pô pegamos bastante já 55.76 finalizar esse episódio por aqui a gente se vê no próximo episódio valeu falou what's in the end again and again